Olá, survival do YouTube e de outras plataformas, aqui é o Geekmax para mais uma gameplay com Dead Space Remake, né? Tendo a continuação, voltamos aqui do Necrotério, daquele jeitinho, né? Já estamos aqui só tripando pelo chão. Já vai deixando o like aí pro Isaac aí. E... cara, tá complicado, meu negócio tá... Eu tô até suando aqui, véi. Estamos indo pra o hangar, né? Que a nave tá caindo. Tá em órbita... Girando em órbita do planeta Age 7. Ué... Depois vou alterar o... Os botões, véi, pra ficar mais fácil o mapa. Rapaz, eu vou pegar esse elevador aqui pra ver se... Tem alguns índices aqui em cima. Vai aqui, né? Antes de ir pra lá... E eu vou caçar os... E até já que eu tô com o nível de... De segurança... Aumentei, né? Depois eu já peguei o rig do Capitão... Matheus... Vamo lá aqui, hein? Opa! Nossa, mano! Opa, é que pestinha! Opa! Que merda, véi! Opa, é que danada! Vem cá, véi! Tem outro monstro aqui... Tem outro monstro aqui... Vamo lá ver se a gente tem... Vamo lá ver se a gente tem... Itens por aqui... Opa! Que isso, véi! Volta, 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 volta aí, véi! Pera aí! Cadê o danado do... Agora! Aquele negócio é eficiente, viu? O barragem do barragem! Pronto! Vamo ver se a gente tem... Dá pra... Eu lembro que tem alguns itens aqui que a gente não pegou, né? Tem um bench... Deve ser graça três aqui, véi! Vamo catar item aqui, né? Nossa, fica bem alerta aqui, véi! Olha esse dano, essa parte do banheiro! Nossa, outro, véi! Sabe, pô, vai quebrar ou não? Vamos... Cerro da Doutor Okayn... É, não tem muita coisa aqui não... E pra cá, instala da Nicole. E aqui. Temos uma bench. Deixei o sangue aqui agora, né? Vamos lá Tragem Ah, ponto de vida Essa energia é de Stasis Seria uma boa já aumentar aqui, né, velho? A zona de Stasis E a duração Eu acho que é agora, não Deixa eu esperar um pouco Vamos andar aqui, ver se a gente... Primeiro eu vou salvar aqui, né? Em outro save, né? Eita, save rápido Vai Vai Vai, vai, usa o sangue, você Vai, vai, maluco Nossa, mano, tava com o sangue bem ali na frente, velho E é o Inspire ali, ó Nossa, vai ter pra todo lado Já começa assim Que nada, essa aqui apareceu ali Também só subliminar Vamos lá Cadê o... Vai aparecer, não? Ah, parece que eu não quero Nível 3 Vamos ver que dá pra pegar por aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pock and load Pock and load Pock and load Pock and load Ah, você ligou ali, ó Bota aqui, você nada Cadê, calma aí o maior você tem que ele vai dar né é só pisar um e aí e vamos ver aqui os itens aqui vocês tem a opa só que para quem não sabe é uma zona de transplante velho e eles usam corpo sintéticos aí né e opa aqui ó aqui não já abriu e aí é parece que eu só fiz o rodear e aí 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 o o o o o e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que você tá bem aqui ó coisa boa a colocar mais rápido por aqui né vamos lá tá certo esses copos aqui eu fico sempre atento vai eu nunca sei se eles estão realmente morrer de verdade e aqui tem mais o que vem a nossa cara tem que chegar essas portas mano e até a porta machucar o cara é mais um cara com pouco sangue e daqui de raiz sair alguma coisa vai lá um paga eu acho que eu tenho alguma coisinha o bloqueio desativado que é isso e vamos lá para o hangar é o posto médico com o verde roux não mente React. Now arriving at flight deck tram control. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The power parts are better. Let's go. Let's go. E aí E aí o segundo com quatro anos eu vou dar uma opada vem esperar um pouco E aí o oss e aí e aí e sempre olhar o mapa aqui e foi aquela parte lá lá embaixo em velho e aquele banheiro o que vem e cadê eu peguei não calma aí droga quando morre não é peste cadê cadê o bebê cadê o bebê nossa não é jogo não é melhor detonar esse bicho de uma vez é muito rápido o autor do cara entra aqui vai entender não sei o cara por lugar que ainda não foi e aí e aí e aí e aí Pai, que é isso? Nossa, mano. Isso aqui foi como o cara... Como o Shane morreu. Aqui eu fui seguir, hein? Eita. Tem algum bicho em algum cara daqui, hein? Eu não sei o que é. Isaac, esse reporte de dano diz que tem um cartão de cargó que está por perto das portas de caixão. Eu vou abrir agora. Entrando a zero gravidade. Você vai precisar de seus trussantes para acertá-lo, mas aquele cartão de caixão deverá te levar para a engenharia. Correção de curso. Rapaz. Deixa eu ganhar para o mar aqui, velho. Eu vou catar os itens aqui, velho. Vai ter muito leap aqui, velho. Já estou imaginando. Ah, mas eu vou atacar aqui, hein? Ah, mas eu vou atacar aqui, hein? Ah, mas eu vou atacar aqui. Vamos voando, né? Vamos marchar. Opa, estou ficando nos 11 aqui. Acho que estou chutando barulho aqui, hein? Opa, 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 opa. Vamos ver o que tem aqui embaixo, né? Pra cá não tem nada. Tem um elevador mais... Tá inoperante, né? Eu vou ler logo tudo aqui, velho. Ela é isso. Nossa. Vou deixar para o maquinha. Vamos lá. Munição, né? Será que dá para entrar aqui dentro? Ah, estou robinho, né? Vai para o máximo aqui, velho. Caramba, olha isso aí. Que é uma pegada de ali mesmo, velho. Cara, isso aqui é muito grande, mano. Será que aquela outra porta está funcionando, velho? Opa, calma aí. Tá fechada. Tá fechada, de longe já está, dá para ver. Eu estou preocupado em ver algum momento escondido aqui, velho. Olha lá, o SG Timura. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Opa, que é isso aqui? Controlo gravitacional. Não. Não. Deixa eu ver aqui. Sendo a gravidade zero. Sendo a gravidade zero. O que tem para cá? Opa, mais itens, velho. É, vamos fazer a limpa aqui, hein? Caramba, que jogo perfeito, velho. Olha lá, mais coisas aqui, hein? plotted aqui, olha lá. opa bem não oi nossa energia aqui né o negócio sabe onde é que vou usar se é que há o fechado a abriu uma passagem aqui Cadê a entrada? Calma aí. Olha aqui. Não! Volta aqui. Volta. E juntou. Ele é de carga, corrediça. Pode ser carregamento. Vamos ver o que abriu aqui, né? Ah! Cretos. Opa, o que é isso? Boa, não. Mais crédito. Tá vendo, galera? É bom como é pra explorar. O cara vai passando direto das fases e não... Não perde o vida direito. Energia de plasma. Ah, depois foi faltando munição. Essa parte aqui é muito grande, velho. Pronto, mais alguma coisa aqui em cima. Aqui não tem nada. Controle de televisão ligado. Vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui. Bora. Bora. Vai, não? Olha, mais coisa aqui. trilha de carro agora antes desse show só voar aqui um pouco e até o final pra ver o que tem que tem por lá e vai aqui o raio grau né eu tenho que ir por cima e talvez eu disse uma aqui né perspectiva melhor o ó e aí e aí e aí o cadê nosso inventário e aí já tá uma coisinha interessante aí a gente pra cá deixa eu só que que não foi ainda nada pra cá só traqueira e aí e aí e aí o aldo na trilha e aí e aí e aí e aí E aí Tem uns explosivos aqui Isso é algum tipo de puzzle, não é? Eu vou ter que passar alguma coisa pra cá Eu acho que vocês estão alinhados aí, né? Qualquer coisa que... Isso aí for fazer... Eu acho que vocês estão alinhados aí, né? Qualquer coisa que... Isso aí for fazer... Por enquanto vamos deixar por aí, né? Eita Nossa Caraca, eu vou ter o pá do oxigênio, mano Agora eu vou ficar agoniado Catando as coisas e pegando o O2 Cadê o O2? Aquele bloqueio que diz Star Wars, né, velho? Ah, tem coisa ali, ó Eita, 32 segundos Ai, tem coisa ali Ah, tem coisa ali Aquele do Volker? O que é isso? Opa, puta porra, velho Devia estar esperando esses carinha Nossa, eu tô dando vacilo Pera aí Nossa, só isso aí Nossa, mano Quem tá me atacando ali, velho? Ishimura PlanetSide Será que eu vou ter que fazer tudo de novo, velho? Caramba Ah, tudo de novo Não é que eu vou ter que pagar todos os idios, velho Isaac, esse reportagem diz que tem um cartão de cargólico justo perto das portas de caixão Eu vou abrir agora Entrando zero gravidade Você vai precisar de seus cargólicos, mas aquele cartão de cargólico deve te levar direto para a engenharia Oh, tudo de novo aqui Cadê minha moto de terça aqui? Ah, que pariu, velho Nossa, acho que esse cabelo vai ser cheirinho um pouquinho, hein? Vacilo meu, mano Tentando ser o mais rápido possível Eita, isso aqui não tem a bicha não Voltinha Voltinha Eu quero sangue aqui, velho Vamos lá Vamos lá Agora vou voar um pouquinho E voando que é mais rápido Mais rápido, ó Mais rápido Vem, eu vou catar as coisas que estão aqui e vou salvar, velho Uma técnica de trabalho todinho E eu vou fazer meu upgrade, velho Olha lá E aqui logo Não sei se tem alguma coisa pra cá Tem assim, que eu lembro Pronto Crédito, munição Cara, tá calou aqui, velho E aí Logo aqui pra isso aqui Opa, itens aqui. Acho que tem uma missão de rifle de pulso, né? Bora, 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 liga. Bora, 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 bora. Pelo de carro, corre-desde de carregamento. Vamo lá. Vamo lá. Pô, a nível de segredo nível 3 ainda vem. Muita ferro pra explorar aqui Indo e voltando, véi A luzinha verde Já dá uma esperança O cara achando que é life, véi HP mais 100, tudo 100 Tudo 100, pai Dinheirinho aí, ó No futuro aí As criptomoedas Cada só Algumas idas aqui Tá, tem um aqui em cima Aqui, ó Antes de entrar em 0G E vou lá Salvar, véi E vou lá, guarda Salvava, véi Vamos ligar aqui o estrelho, né? Vamos ligar aqui o estrelho, né? Por lá Por lá, mais alguma coisa Olha bem, né? Olha o tamanho dessa área, véi Os caras fazendo trabalho muito bem feito, véi Olha, temos mais de um item ali, ó Olha, temos mais de um item ali, ó Dois, né? Aqui tá com o cara que a gente vai sair explodindo geral, hein? Essa parte dá uma calmaria um pouco, né? Olha só Olha só Você me contou, tá vendo? Eu ia passar desapercebido, né? Não ia achar, véi Cara, achei muito massa essa... Quebra da linearidade, né? Linearidade, né? De jogo, pô Você explora a nave de boa... Eita, pô, que é isso aqui? Eita Isso aqui é a moça da... Do downfall Ela mesmo, eu acho Será? Deixa eu ver Será que é ela mesmo? Do filme? A segurança lá do... A segurança lá do... Eu só vou olhar a roupa dela um pouquinho Ishimura pode ser destruído Vamos olhar aqui, né? Ver se tem algum... Registro Vamos olhar... Nossa, tem muita coisa aqui mesmo, véi A segurança lá do... Essa parte tem carga aqui, hein? Cara, a Shimura tem muita contada, hein? Pronto, eu acho que é... Não, mas é só isso mesmo. e deixa eu deixar aqui o corpo dela aqui próximo aqui em cima eu acho que ela eu acho que eu vou olhar direito e aí e aí e aí e aí e aí o velho eu não acredito nesse não vai e aí e aí trocou tudo mano e aí o negócio agora não morrendo então né e aí e se eu voar fofoa tem algum meio de chegar ali errou de vez pessoal se eu desligar aqui a a zero de será que tem como eu isso aqui é só quando volta o e aí o e aí lá Agora vamos embora, vamos enfrentar aquele bicho lá. Ai, ai, vai ser dor de cabeça. Cara, eu vou ir e voltar, velho. Entrando para você. Eles esperam que eu falo tá lá ou dois, eu vou e volto, velho. Ó lá. Ó lá o bestinha. Vai, vai, vai. Só dar o ataque deles, cara. Sai da área do ataque deles, cara. Vai, vai, vai. e deixa ele vir para tu eu vou matar eles em vista aqui ó deixa eu me seguindo vem cá vem cadê eles vem cá pertinho parei dá uma paradinha vai toma aí ó um já era cadê cadê o próximo cadê o próximo pestinha deixa eu pibocar eu vou voar para aqui ela tem um explosivo aqui do lado também tem outro para cá cadê ele não é um sinal dele vai ele aí vai 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 tchau tá vivo peraí toma aí ó opa oxigênio mano cacete velho cacete velho aqui para cá ficou no colo de engenharia ó tem munição ah essa aqui foi tá descarregada tá descarregada oxigênio fechou 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 caramba caramba mano a engenharia da pra lá mas vamos procurar o que tem por aqui só tem só tem caraca situação hein mano aqui já apareceu um bichão o 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 olá sabia matar logo isso já já aparece um leap oxigênio novamente delay né olha só o intestino do piá encheu oxigênio de novo nossa agonia cara olha só sabia vem vai vem voando vem tranquilo e peraí isso aqui é mais fértil o avó nos abandos cento não vai é melhor eu tava tá voando velho deixa eu só Pô, Isaac, já tá engavigando já, mano. Só que eu não fui eu pra oxigênio, hein, mano. Pior lugar pra... Vacilada. Pô, nove segundos, velho. Caramba, o personagem que não fica, velho. Aviso, o próximo limite é retornar. E se eu for pra ali, eu me lático. Pior oxigênio aqui. Dá uma olhada rápida. Checar o local todinho. Caramba, atenção, velho. Do caramba aqui esse jogo, velho. Malgo pra cá. Nada pra cá. Agora os corredores de longe, né? De longe dá pra ir a gente ir. Pra ver o que tem. Começou. Nossa, dá mais uma respirada aqui e vamos embora. Vamos mergulhar aqui. Bora. Vixi, me tocou aqui misturado aqui, hein. Isso aqui foi da Andy, velho, né? Cara, eu vou dar alta respirada aqui, velho. Me situar primeiro aqui. Explosivos. Explosivos. Nossa, isso aqui para se perder é rapidinho, hein. Tanque de oxigênio. Tá, né? 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 Isso aqui para usar? É que a gente não tem mais que botar ao máximo. Quando acabar, né? Pronto. Tem uma reserva aí. Cara, que danada isso aqui, velho. bora bora usa eu não vou confiar não a usar e aí e aí o barás agora é isso aí e cadê oxigênio desse negócio desse troço Algum item por aqui, hein? Não, né? Sai daqui logo E pra engenharia Achei, é me arrepender aqui, hein? Ó o barulho Vai pra cá Nós não somos punidos por pecados Mas por isso Nós somos punidos pelos nossos pecados Mas por eles Mas por é O pacote médico Opa Ó, eu não disse Crédito sem só isso Ai, ai Tenho certeza que eu acho que eu posso sair daqui O cara que é o mesmo robô do AES aqui É engenheiro também Da SEC Engenheiro aeroespacial Crescimento aí de corrupção Opa Registro de texto Vamos ver o que é Registro de engenharia C. Danvers Substanção rogando Crescendo na engenharia Adicionando nesta A minha solicitação Prioritária de manutenção Talvez algo Por descrito Faça Com que preste atenção Aquela substância Não identificada Encontrada em outras partes Da nave Chegou a engenharia Nem mesmo o pessoal Do posto médico Sabe o que diabos É essa coisa Parece que alguém jogou As próprias tripas Na parede E o cheiro também é parecido Ela está se espalhando Mais rápido Do que conseguimos cortá-la O que já é bastante nojento A sobressão já quebrou O elevador de carga E está chegando Ao oeste do motor Se nada termo logo Ela chegará A câmera principal Do motor Depois da manhã Enquanto isso Estou para O convés de mineração O depósito lá tem PFM 100 100S Para mineração de gelo Combustivo de sobra Ah, pra tocar fogo Talvez seja possível Cauterizar aquela coisa Só espero que o cheiro Não seja ainda pior Quando estiver queimando Ah Vai tacar fogo Nesse Corpo Intestino Sei lá o que é E abrir passagens Cara, esse jogo É grande Imagina Acho que a porta que a gente Não abriu ainda E a nave está cada vez E Isaac Chega A campanha de engenharia E a missões Precisa ativar os motores De Shimura Posso executar um diagnóstico A partir do centro de controle A Nicole planejava Uma autópsia Em uma dessas coisas E vou Primeiro rastrear aqui Encontrar O gesto dela Menciona uma criatura Que foi meio desmembrada Na engenharia É melhor ir lá E investigar Vou investigar logo Encontrar o local Da autópsia Cadê? Vai ativar Deixa eu olhar aqui O mapa Entra aqui a direita Ah, essa aqui é pra retornar Aquela área inicial lá Será que tem Mais coisa pra cá Ah, aqui é nosso objetivo, né? Passar algum item Pra pegar aqui Vazar, velho Isso aqui é Pode retornar aqui, né? Não sei se é o certo Porque é mais sensato É retornar Não, não Já tá aqui mesmo Tem um save station Registro de áudio Logo de engenharia Agente de engenharia Jacob Temple E aí Certo Não, não é Estão creando que o presidente Está saindo Tudo foi Tudo foi Há Desde que o capitão morreu Todo mundo aqui Está no seu último nervo Em todos os estados Nós pensamos que o rioting Foi o pior É ele Até as coisas Acabaram As ventas As faces As fãs 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 Está cansado Aqui já Eu acho Que eu vou Encontro o local Da autópolis De engenharia Tudo trancado Trancado É Salvar primeiro Pode dois saves Na verdade Salvar aqui Modo difícil Por cima E fazer um segundo save Com O que eu vou pegar aqui Cadê? Tem uma bench aqui Tem só uma loja Vamos lá Vender o que é Desnecessário Inventário Componente Raro Temos Contou de bronze Até agora Não peguei um de ouro Pronto É Não vou fazer Nenhum upgrade Não Vou salvar aqui Nossa Vou salvar Tá mal calor Aqui Eu acho que é isso Eu acho que vou Deixar a gameplay Para depois Dar um suspense Olha isso E é isso galera Até mais Forte abraço Do GeekMax Não esquece de deixar O comentário Curtirem o que acharam Se gostaram Da gameplay E se inscrever no canal Para quem não é inscrito E até a próxima gameplay Galera Fui Fui O que é isso? O que é isso?